Então, estamos no dia 4 de Maio, faltam 6 horas para fechar a semana na Bitcoin e continuamos no gráfico mensal com esta bullish engolfing e a dar continuidade aqui. Neste momento estamos a rejeitar um topo óbvio, este aqui, este link que foi este topo ali, aqui esta zona, e agora estamos a rejeitar, mas podemos estar só consolidado, ainda não se sabe, no gráfico mensal. Isto é tudo muito simples, desde que não parcamos esta área e especialmente esta área, que é a zona de suporte aqui, da 21M, o gráfico é super bullish. Grande vela de compra, continuidade com uma bullish engolfing e agora estamos a rejeitar, talvez só para vir tocar aqui na 21M, ou talvez aguentemos aqui, vamos ver. Isto poderá ser um grande fake out, mas vamos a ver, isto é zona por zona, enquanto não perdermos o suporte dos 6.000, e aqui estas moving efforts mensais, a 21M e a 20M e a 12M, continuam a ser bullish, é comprar no suporte. Pronto, como se vê aqui, a última vez, a Bitcoin em 2015, quando subiu para cima da 21M no gráfico mensal, fomos até aos 20.000, depois corrigimos, aguentou na 21M durante uns bons meses, por isso a 21M está aqui nos 7.500 e a 20 está nos 7.200, por aí, 7.300. Enquanto aguentarmos aqui, nesta zona do feixe, desta vela, e neste wickzinho aqui, é onde eu vejo as zonas de compra, é este wick desta vela, no gráfico mensal, e estes wicks aqui, este e este, são estas 3 zonas de compra que eu vejo, são nestes wicks. Isto é tudo muito matemático, que está alinhado também com este topo aqui, desta vela aqui, que é o suporte. Pronto, caso a Bitcoin deixe aqui, pode também descer e subir logo. O gráfico é super bullish, embora possa ser um grande fake out, mas vamos ver. Eventualmente, subirmos esta trendline, fecharmos aqui em cima, podemos vir aqui aos 11.100, e ainda existe esta trendline aqui, que nunca foi, se por acaso foi rejeitada ali, e não sei se poderá vir outra vez aqui a esta zona, dos 13.800, 14.000, mas isto é zona por zona, isto também pode ser um fake out, e deixemos já daqui, quem sabe. Por enquanto é bullish, e está a criar otimismo. A zona por zona, isto não esquecer, eu tenho shorts feitas daqui, aliás, desta vela, 10.020, é onde eu tenho a minha shorts à espera, e, deste bocadinho aqui, nos 10.150, ou deste week. Estou aqui nesta zona, mas o stop loss, fica aqui acima deste week. E pronto, tenho aqui as minhas shorts à espera, caso isto vá rapidamente e deixe. Pronto, também não é muito, muito valor, porque basta só apanhar uma short com pouco valor, e depois, se continuarmos a descer, eu vou adicionando à short. E aí é que, quando houver mais provas de descida, como aqui, velas vermelhas no gráfico mensal. Por enquanto é tudo verde, e a comprar, isto é tudo verde, aqui também, esta subida toda, como se vê. E a partir do momento daqui, também foi sempre a subir em cima das linhas. Mas tenho que arranjar suporte, por isso que isto eventualmente ainda pode vir aqui. Agora, quando viermos aqui, testar estas três linhas, vamos ver se é um fake out, ou se sobe logo. Por enquanto, estamos bullies. Gráfico semanal. Pronto, temos a tal rejeição, mas continuamos em cima da 50MA. Por isso isto é tudo bullies. Se fecharmos aqui de baixo tela, agora nas próximas seis horas. Já vimos aqui este suporte também, e vimos aos suportes, aos tais suportes no gráfico mensal e semanal. Que ainda não viamos. Pronto, vamos ver. Mas quando fecharmos em cima da 50MA, é bullies. Como é óbvio, isto pode ser um grande fake out, mas até lá, é seguir o que está a fazer, os indicadores estão de subida. Aqui no gráfico semanal. Agora, gráfico diário. Basicamente, as minhas shorts estão... É mais pelo gráfico mensal. Eu rijo-me pelo gráfico mensal. Vamos ver aqui nesta zona. É por aqui, nesta área aqui. Mas no gráfico mensal. Esta primeira short que eu tive aqui à espera, falhou-me por, como eu disse, por 2 dólares. E não me apanhou. Por isso podia já estar numa short, mas pronto, é indiferente. Isto é preciso esperar. Não há stress. Os indicadores estão para cima. Mais vale comprar uns suportes do que tentar fazer shorts. Gráfico diário. Pronto, estamos agora... Aqui é que está... Vamos decidir se esta vela fecha debaixo desta, que é o que está a começar a acontecer agora. Podemos vir aqui testar os suportes. Vamos ver. Por enquanto está a aguentar, mas este tweakinho já está a perder força. Esta venda foi muito forte. Mas pronto, vamos ver. Isto parece estar a criar um topo aqui. Como vemos, não passamos. Este tweak, esta vela e esta vela. O fecho está aqui nos 8,994. Mais ou menos. E não está a conseguir passar. Por isso isto, como não há compradores, calhar vamos ter que descer aqui para arranjar compradores. E aqui na 21 EMA. E esta área até aqui. Pronto, isto é o limite. Que eu vejo, porque aqui não foi testado. Esta área aqui, deste breakout, aqui, onde está a 50, por isso tudo isto são zonas de ponto. No gráfico de área. E os indicadores estão cá muito em cima, já a apontar para baixo. Pode ainda ter mais um campozinho, mas vamos ver. Esta é a zona que eu tenho as shorts. Está aqui no gráfico de área. Este aqui. Este fez tovelas aqui. E... E... E aqui. E aqui. Mais ou menos. Esta zona aqui. Para fazer um lower... Um lower high. E não fazer um higher high. E se fizermos um higher high, é mudar a teoria e continuar a subir. Por isso vamos ver o que é que está a fazer. Os indicadores. Já convém. Descer, pelo menos testar-se fortes para voltarmos a subir. Enquanto não perdermos isto. Aqui no gráfico diário está-se bem. Isto é tudo zonas de compra. Ainda 4 horas. Vamos ver se já perdeu a... Não ainda está a aguentar, mas... Está mais tricky, mas por enquanto está a aguentar. Mas rejeição. Temos estado a rejeitar esta short aqui óbvia também. Eu não a fiz por preguiça. Que era aqui deste fez tovelas. Esta vela. Pronto. Fui lá a bater e começou a rejeitar daí. Que era óbvio. E pronto. Agora estamos aqui a rejeitar a 12. Mas com o suporte na 21. Faltam 6 horas também para o gráfico mensal. Vamos ver se isto tem força para continuar a 21.5 a subir. Como fez aqui. Vai aguentando umas horas. Perdemos esta 21.5. Pronto. Temos aqui estas zonas todas de compra. Até a 200. Que são estes tocos aqui. Basicamente é este tocozinho aqui. Mas ainda tem esta zona aqui de breakout. Pode descer um bocadinho mais. E ainda existe outra aqui. Por isso isto. É tudo relativo. Até aqui aos 6.900. É tudo zona de compra. E a continuar a fazer um air low. Até aqui. Continuamos sempre a fazer air low. Se viermos aqui. Ou seja. Continua a ser sempre subido. Por isso. Aqui os indicadores já estão meio a apontar para baixo. Por isso isto já pode ser zonas de short. Aqui deste tocozinho. E vamos lá ver se isto aguenta. Podemos já cair agora nestas horas. Para aqui. Pelo menos. Mas se cairmos aqui. E a semana. Está nos. 8,720. Fecharmos abaixo dos 8,720. Daqui a 6 horas. Pronto. É mais tricky. Podemos descer. Estão mais baixo. Pronto. É ver estas áreas todas de compra. Por enquanto. Continua tudo bullish. E com muito power a bitcoin. Vamos ver. O alvinho também. Vem agora. Dia 20 de maio. Vamos ver se isto continua a subir até ao alvinho. E depois tem um dump gigantesco. Vamos a ver. Mas se toda a gente pensar o mesmo. As coisas demoram mais tempo a acontecer. E se está toda a gente a fazer shorts. O preço continua a subir. Por isso é que o preço também não tem descido. Porque há muita gente a fazer shorts. Só quando desistem. O pessoal do iLeverage com muito dinheiro. É que pode cair o. Por isso vai aguentando aqui. Vamos ver. Se isto cai já agora. Nestas horas. E eu vou dormir. Vou ver aqui os 15 minutos. Pronto. 15 minutos. Estamos já a descer na 21M. E a rejeitá-lo. Por isso as shorts são daqui. Mas aqui tem havido já compras. Por isso estamos no último suporte. Da 377. E a fazer. Já a higher highs aqui. Higher lows. Desculpe. Aqui um. Aqui outro. Aqui outro. E vamos ver se isto sobe já aqui para cima. E está a aguentar por enquanto. Enquanto aguentar aqui. Se não aguentarmos isto. Pronto. Aí. Ok. Vai continuar a 21,5M a falta de pressão. Descido. Por isso as shorts. São daqui. Deste feixe de tovelas. Daqui. E pronto. Onde estamos? Desta zona aqui. É aqui esta. Aqui estes feixe de tovelas. Aqui estes topos. E aquele ali. Este topozinho aqui. São as shorts. São daqui. Desta área toda. E o stop loss acima. Ou várias shorts aqui. Com o stop loss. Aqui por exemplo. Mas parece que está a subir. Uns 15 minutos. Está a aguentar este scoto. Uma hora. Está a continuar a aguentar aqui. Vamos ver se aguentar. Ainda vimos aqui. Mas daqui é bem possível que possa descer. Vamos ver se tem força. Se virmos cá para cima. Ou então. Isto é tudo zonas de short. Também. Para virmos aqui. Estas zonas de comprar. Vamos a ver. Por enquanto está a aguentar. Está a aguentar. Mas esta zona. Isto já foi uma compra aqui. Já de baixo teste. Já está a ficar mais tricky. Bem. É assim. Fácil. Comprar suportes. Vender nos topos. Não vender em suportes. Acima de suportes. Enquanto estivermos acima destes suportes. Numa hora. Nos 15 minutos. Também está em cima do suporto. Nunca se faz short daí. Tem que se fazer dos topos. Ou daqui. Ou daqui. Ou daqui. Ou daqui. Ou daqui. Ou daqui. Por exemplo. Nos 15 minutos. É este peixe de velas aqui. Vamos ver o que é que faz. Nunca se faz short. Por exemplo daqui. Se estiver aqui. Em zonas de suporto. Ou se estas velas estão aqui a fechar em cima. Nunca se faz uma short daqui para baixo. Tem que se fazer de cima para baixo. Senão uma pessoa aquilo começa a descer um bocadinho. E de repente sobe. Fica-se logo fora do traio. Tem que ser sempre dos topos. Isto é um erro. Que muita gente faz. E eu também já fiz bastante. Agora já deixei de fazer. Só quando se vir uma vela a fechar aqui debaixo disto. Aí já se pode fazer uma short. Mesmo que ela suba um bocado. Pois em principio vai. Bati-o por exemplo neste week. E depois desce. Agora enquanto não houver uma vela a fechar debaixo. Daqui ou daqui. Isto é tudo zona de suporte. Tem aqui um point of control. Que não passou. Está aqui outro. Também. Tem aqui vários. Aqui nas orelhas.